Olá, gente! Konnichiwa! Quem estiver entrando aí, já vai compartilhando. Nós vamos começar a live do Golden Week hoje. Deixa eu entrar aqui também no meu Facebook para compartilhar. Espera só um momentinho. Quem estiver aí, por favor, vai dando para mim bom dia ou boa tarde para a gente poder ver. E hoje nós vamos estar falando nessa live sobre máscaras, tá? Já que está todo mundo agora no Golden Week parado em casa e vai começar a saga da máscara, né? Agora a gente tem quem não estava parado, que tem um tempinho para comprar. Então, com certeza, a dúvida de você é que máscara eu compro? Então, primeiramente aqui quero agradecer ao Portal Mir, né? Pela oportunidade de sempre estar aqui falando com vocês, compartilhando algumas coisas que eu fico pesquisando na internet, que eles sabem que pode ajudar vocês. Hoje minha língua está enrolando, né? Agora eu vou estar tropeçando aqui para falar, mas eu espero que dê tudo bem. A Maria botou boa tarde. Boa tarde, Maria. Vamos saber sobre máscara, gente? Que será? Qual será as máscaras que a gente deve comprar agora nessa pandemia aí de Corona? Qual delas que vai funcionar para mim, né? Será que todas funcionam? E os preços subindo dessas máscaras e a gente fica, meu Deus, tá que nem lá no Brasil, preço do tomate, preço da gasolina, preço de tudo. A gente vai comprar máscara aqui, quase cai de costa. E depois de falar um pouquinho também para vocês sobre a máscara, os tipos de máscara, eu também vou pegar e vamos fazer o teste. Eu já fiz, eu faço máscara para mim em casa, tá? Para mim e para os meus filhos. E dentro disso eu vi algumas outras máscaras diferentes. Então dá para a gente se interter, sim, nessa época que está todo mundo meio estressado, de se divertir um pouco, pegar com as crianças, até com o namorado, marido, para aqueles que tem pai e mãe em casa que tem que ficar falando, não sai de casa, pegar lá e vamos fazer máscara, né? Então vamos lá. Meu Tico botou boa tarde, acho que é boa tarde, né? Então, se for boa tarde, boa tarde para você. A Sandra, boa madrugada aqui do Brasil. Oi, Sandra, seja bem-vinda, né? Então, gente, primeiro vamos lá falar sobre os tipos de máscara. Estamos protegidos com as máscaras, né? Esse é um tema que eu acho que todo mundo se pergunta e só resta a gente mesmo acreditar no que está escrito lá naquela, na parte lá da farmácia, onde está vendendo máscara, que, ai, 99,9% combate, né? Segura, você se protege do vírus. Bom, diante do site aqui, olha quem tacando as coisas aqui, ó. Diante do site de máscaras, tá? Do governo, eu pesquisei aqui essa semana e eu fiquei sabendo umas coisas que me deixam um pouco assustada, tá? Então, corre lá, compartilha. Quem estiver aí, compartilha essa live e chama mais gente possível para vocês poderem ficar sabendo sobre isso daí, porque isso também foi novo para mim e eu pensei, meu Deus, que máscara devo comprar agora, né? Então, não deixe de compartilhar também. Quem estiver entrando aí, ó, tem 89 pessoas aí, me dá boa tarde, bom dia, boa noite, deixa suas perguntas. Hoje a gente está aqui no Golden Week, já que ninguém está podendo sair de casa, para também tirar as dúvidas se a gente conversar um pouco. Bom, as máscaras. Uma máscara normal, tá? De pano normal, aquela de pano que a gente compra para as crianças usarem na escola, na hora de servir comida, né? E é uma das máscaras que muitas pessoas têm comprado agora, porque está em falta aquelas máscaras que é de Skystay, que fala, né? Que é de usar e jogar fora. Essa Skystay, ela está em falta em tudo quanto é lugar do mundo. Então, muitas pessoas estão optando em comprar aquela máscara de pano. E aí entra o espaço, né? Que é entre os fios, de tecelagem da máscara, tá? Essa máscara de pano, ela tem de 10 a 100 micrometros, que falam, tá? É, 10 a 100 micrometros. Ou seja, um micrometro, a gente, né? Quem me ajudou aqui, é a milésima parte de um milímetro. Então, quer dizer, são coisas assim que eu acho que no olho nu a gente não consegue enxergar. A gente só compra e tem que acreditar naquilo que está ali. Então, a máscara de pano normal tem de 10 a 100 micrometros, tá? A tecelagem do fio. Pra cafuncho, pra quem tem problema de alergia de pólen, que aqui no Japão até então era o mais usado, né? Ela tem 20 micrometros, tá? Ou seja, ela não é tão aberta igual aquela de pano. É mais fechadinha. Porém, pra gente poder ter uma segurança com o vírus, ou seja, influência, corona, até quem tem criança em casa, que às vezes a criança pega aquela gripe da barriga aqui no Japão, né? Que é as viroses de intestino, que a criança fica vomitando. São todos esses tipos de vírus. Nós precisamos usar uma máscara que tenha 0,1 micrometros, tá? Ou seja, ela é muito mais fechada. Muito mais fechada. E será que a gente consegue essa máscara aqui? Bom, até hoje, tá? Até hoje aqui, as máscaras que vendem na farmácia é de 5 micrometros. Ou seja, tá faltando aí 4,9 micrometros pra que a gente esteja realmente protegida contra os vírus, tá? Você pode botar a máscara daí e saber que aquilo ali tá te protegendo. Então, essas que vendem nas farmácias, elas têm 5 micrometros, tá? A tecelagem do fio. Já fica aí a dever pra nós 4,9. Porque nós precisamos de 0,1 micrometros a tecelagem da máscara pra se proteger. Tá? E em seguida, se não nos protege, o que a gente deve fazer? Não deve usar máscara? Lógico que não. A gente já tá ouvindo todo mundo falar, use máscara, né? Use gel na mão, de álcool gel, passa álcool que seja na mão. Lava bem as mãos, não deixe de se proteger. Então, quer dizer, qualquer máscara vai te ajudar. Ela vai te ajudar a proteger, sim, você. Mas aí basta você manter também uma distância segura. E agora vocês vão entender por que todo mundo inteiro, todos os países, inclusive o Japão, está pedindo pra que você mantenha, no mínimo, 2 metros de distância de uma pessoa, tá? Aí fica sempre aquela lá, se você tiver 2 metros, não precisa usar máscara, não precisa passar álcool gel, precisa sim. 2 metros com máscara, né? Porque mesmo essas máscaras que vendem de 5 milímetros, tá? A tecelagem dela, você tem que manter pra sua segurança, pra que você não tenha realmente contato com o vírus, você tem que manter aqui perante, né? O site que tá falando aqui é 1,83 metros de distância. 6 pés, né? Que falam em inglês. Então, são 6 pés, são quase 2 metros de distância de uma pessoa mesmo, você com máscara. Com essas máscaras de 0,1 ou 5, você tem que manter 2 metros de distância das pessoas pra se sentir seguro. E aí entra o trabalhinho do álcool gel, porque mesmo você mantendo 2 metros de distância da pessoa, a pessoa pega aqui, pega ali, você pega também, aí você vai arrumar a tua máscara, já pegou o vírus na máscara. Então, álcool gel é muito importante também, você ter em suas mãos, tá bom? Então, a gente falou sobre as máscaras. Alguém aí tem dúvida, gente? Se tiver dúvida sobre essas máscaras aí, é só falar, tá? Às vezes a gente fica assistindo esses vídeos que estão compartilhando e a gente fica meio paranoica, né? Porque a gente vê os médicos e veste roupa e veste roupa, põe máscara e põe máscara e põe capacete. E aí a gente pensa, mas depois eles falam pra gente botar máscara e pode sair na rua. Será que pode mesmo? Pode, pode, mas mantendo essa regrinha básica. 2 metros de distância, álcool gel, né? Muitos estabelecimentos estão colocando um spray, que é quando a pessoa passa, ela cheira, ela fala, ah, mas isso aqui não é gel. Aquilo ali é água sanitária, tá? Ou seja, o famoso raita daqui do Japão, aquele raita, kitin raita que fala, né? Aquela, como é que é o nome? Cândida. Cândida que vende pra você limpar banheiro ou pia, sabe? Aquela de pia. Ela é melhor ainda. Você pode pegar pra mim lá embaixo depois? Tem uma aqui no Japão que o vidro dela, acho que é verde claro, com a tampinha rosa. Aquela é própria pra pia, pra você desinfetar a pia de vírus também. Aquela lá é ótima, tá? Então, muitos dos estabelecimentos, por falta de álcool ou álcool gel, eles estão colocando uma colherzinha de sobremesa em um litro d'água. Mexe e coloca no spray. Então, você pode estar fazendo isso também na sua casa, pra estar desinfetando. E como a gente volta da rua também com roupa, pode pôr na máquina de lavar, só não vai manchar as roupas, hein, gente? Bota também a Cândida lá, pra que vocês possam estar desinfetando corretamente a roupa de vocês. Porque a gente já tem bastante informações falando que eles ficam dez dias, sete dias, né? Porque em casa a gente até comprou grande, ó. Esse daqui, ó. A gente comprou um grandão. Tá vendendo no Côstico. Tava, acho que, 480 ienes, né? Mas é muito, tá vendo? Esse daqui, se a gente depende disso daqui no espaço, eu vou pôr o Apocalipse zumbi com essa raiva aqui, tá? E eu tô usando essa daqui, ó, pra roupa. Tá bom? Porque ela não mancha. Então, eu tô lavando as roupas com essa daqui. Vocês podem procurar, tá? Então, gente, a Watanabe Sarete colocou aqui descartável, né? Porque eu falei as KST, né? Que são as descartáveis. Aquela que você usa e joga fora, tá? Mas vamos lá agora pra live. Do que eu, né, quero também passar pra vocês. Sobre essas máscaras que estamos fazendo em casa, com pano, com meia. Elas funcionam? Bom, como eu falei pra vocês, nenhuma máscara tá mantendo a gente 100% seguro nesse exato momento. E diante da falta de máscara, o que vocês vão ter que fazer é realmente usar a imaginação. Então, fazer as próprias máscaras. Saber que só o pano da máscara não vai adiantar. Então, você vai ter que estar colocando alguma coisinha ali no meio. Tem gente que tá colocando gás. E tem pessoas que estão colocando tíxio, né? Papel descartável. Tem gente que tá colocando aqueles papéis de cozinha, que suga óleo. Tem outras pessoas que estão comprando filtro de café, de tudo e colocando. Eu, em particular, acredito que se um pano normal ele vai ter ali de 10 a 100 micrometras. Então, se a gente precisa de 0,1 e qualquer uma é de 5, vamos supor, esse pano aqui que eu comprei, tá? Ele é um pouco elástico. Ele não é tão elástico, tá? Ele parece aquelas de camiseta, assim que a gente compra aqueles pacotes de camiseta de 3, tá? Esse daqui, então, ele tá em 10. Se eu coloco ele em 2, ele entra em 5. Então, ele vai ter a mesma metragem de tesselagem de fio que uma máscara. Porque se um só ele é 10, se eu dobro, ele vai estar duplamente protegido, tá? Então, a gente sabe que tem que dobrar. Então, não é que tem que dobrar a máscara pra ficar mais bonito. A gente dobra, porque a gente sabe que nós vamos precisar, no mínimo, de 0,5, desculpa, micrometras, porque já é as máscaras que vendem por aí. Então, 2, 2... É uma dobra de pano, tá? Pra que vocês possam estar usando uma máscara compatível a essas que vocês compram aí na farmácia. Ok? É... Coique-san pega toda hora na máscara. Acho que não adianta nada usar. Realmente. Coique-san, ele tá ali falando, toda hora ele tá arrumando, assim, pegando em papel, e aquele papel veio de alguém, já pegou, né? Então, mas assim, conforme a gente vai aprendendo mais, né, essa net, a gente começa a ver que realmente se entende por que que alastrou tão rápido, assim. É a hora que a gente começa a se dar conta do tanto que a gente toca no rosto por dia, de tanto que a gente não consegue ficar sem tocar nas coisas. A gente começa a se dar conta de, ai, poxa vida, eu não sou tão... assiada, assim, eu não tenho esse costume de lavar a mão toda hora, tudo que eu toco, eu lavo a mão, né? Mas, assim, não adianta também ficar paranoica com isso, achando que tudo tem que estar passando gel, não pode sair de casa, né? Então, a gente tem que sempre estar tomando cuidado com isso. E muitas vezes as pessoas não têm como passar essas coisas detalhadas, assim, sobre a máscara, sobre o porquê que dobra o pano, né? E aí sempre vai ter alguém ali pra falar, ai, mas não, não é isso, não é verdade, é onde surgem os fake news e a gente tem que tomar cuidado. Agora que tá todo mundo com o tempo, isso é acorrelado. A governadora também, pois é, eu só fico prestando atenção nisso, daí eu fico na televisão, pegou na máscara, pegou na máscara, pegou no papel, pegou na máscara. Então, vamos lá, gente, ó. Compartilha aí a live, tá? Pra vocês poderem chamar mais pessoas. Não está perfeita o corte pelo seguinte, muitas pessoas não tem máscara, não tem máquina de costura e não vai conseguir fazer aquela máscara boazinha. Então, eu não fiz questão também de cortar retinho, mas quem quiser ter um tempinho a mais pra cortar retinho, corta. O meu pano, ele tem 33 de comprimento que ele vai dar isso daqui, tá? E dobrado, dobrado ele tem 17, ou seja, ele tem 34 de lado, tá? Pode cortar um de 33, 33? Pode também. Eu cortei um pouquinho maior porque eu sempre erro na tesoura, tá? O que que eu vou fazer aqui primeiro, ó? Eu vou juntar essas duas partes. E o importante apenas é que você saiba o lado que está aberto, tá? Que a máscara é onde você juntou os dois lados e o lado que está fechado, ok? Depois que eu fiz isso, ó, eu vou dobrar o lado que está aberto aqui, eu vou deixar para o meu lado esquerdo, acho que para vocês que estão no lado direito, mas está no meu lado esquerdo, eu vou dobrar ele, tá? Assim. Então, ele vai ficar menorzinho. Primeiro passo que eu vou dar é arredondar aqui, ó. Vou tirar só um triangulinho aqui, ó. Eu cortei essa parte aqui, tá vendo? Bem pequenininho. E daí ele fica assim, já arredondadinho, que vai ser a parte que vai enroscar aqui na orelha. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Tá? Vou lá e corto só para arredondar. E aqui já está quase uma máscara, gente, ó. Já está quase uma máscara. Depois que eu fiz isso, eu vou dobrar no meio, com a parte que está aberta para cima. Eu estou dobrando no meio. Tá? Eu vou igualar aqui, ó. A parte redondinha onde eu tenho que dar o corte. Depois eu vou dobrar de novo para que ele fique assim, ó, meia lua. E aqui, tá? Eu dou aquela leve arrumada dos lados aqui, ó. Onde vai ficar na orelha, tá? Dei a minha leve arrumada na orelha. Eu vou dar o espaço daqui para esse corte de colocar na orelha de mais ou menos um centímetro. Para não ficar desconfortável, tá, gente? Só que eu não vou cortar inteiro, eu só vou dar, ó. Tá vendo? Eu deixei uma parte aqui. E essa parte aqui, ó, que ficou reta, você dá uma cortadinha. de esgueio aqui, ó. Então, ela já vai ficar mais ou menos assim. Você abriu a máscara e ela já está pronta. Quase. Por quê? Com a parte aberta para cima, você vai enroscar nas orelhas, tá? Vai ficar um pouco grande essa daqui e você vai ter que dobrar ela. Você vai ter que virar ela para baixo. Você vai virar ela assim, ó. para que ela faça o trabalho de cobrir e segurar, ó. Tá? Eu deixo mais larga porque às vezes eu quero colocar um pano a mais, alguma coisa aqui dentro. Então, eu deixo um pouquinho mais larga, tá? Só essa diferença. Então, você tem que dar essa girada, tá? Que aí a parte que não está aberta vai ficar aqui para cima, tá vendo? A aberta ficou para baixo. Por isso que eu falei para vocês que eu não faço questão de cortar aqui porque eu posso dobrar ela, ó. E deixo ela um pouquinho larguinha para colocar alguma coisa no meio, tá? Eu optei por um pano uma cor neutra porque aqui em casa só sou eu de mulher. Então, não dava para eu comprar rosa com florzinha com um monte de coisa. A máscara vai ficar assim, ó. Se você abrir ela, ela vai estar desse jeito. Então, essa dobra aí dá para colocar alguma coisa dentro se quiser, né? Dá, você pode. Como você dobrou ela aqui no meio também, você dobra a máscara, né? No meio do pano também você pode colocar a gase, você pode colocar uma toalhinha. Eu coloco aquela toalha de óleo, né? Oi? Eu coloco aquela toalha de óleo. É, o quem coloca aquele pedacinho, não tem aquele papel toalha que tem aqui nas cozinhas, o quem coloca, ele dobra, ele coloca, né? Mas se você tem aqueles paninhos de enxugar a mão, né? Que também ainda está vendendo bastante no Riacuém, você pode comprar e colocar no meio para colocar aqui, tá? E ela pode ser lavada, você pode usar várias vezes, né? O pano tem que ter apenas um pouquinho só de elasticidade, não precisa ser 100% elástico, só um pouquinho, tá bom? Então, é bem prático fazer essa máscara, você não precisa de máquina, então você está simplesmente tendo uma tesoura e pano. E onde eu comprei o pano? eu fui no Sanky, as mamães aí, as mulheres que conhecem o Sanky, vão saber, tem uma loja aqui que vende roupa, vende pano, né? Eu fui lá, eu comprei 3 metros, 3 por 3, 3 por 1,5, 3 por 1,5, eu paguei 500 ienes apenas, e deu para fazer muita máscara, tá? Muita máscara. Eu fiz para os meus filhos, que são pequenos, eu fiz para o Ken, eu fiz para mim, a gente colocou apenas uma letra aqui dentro para saber de quem é quem, para na hora de lavar, separar, tá? A gente separa e eu lavei com aquele raita, estou lavando com aquele raita, aquele compridinho, que a gente já levou para lá, né? Já, eu lavo com um raita em pó que eu comprei, que ele é sabão junto com raita, né? Que ele não mancha, então eu comprei e eu estou lavando separado, comprei aqueles saquinhos também de colocar, a gente usa para lavar a meia, né? Então eu estou colocando de todo mundo lá dentro, separadinho, eu estou usando essa daqui, porque o cheiro dela não é forte e ela não mancha, então eu estou usando essa daqui tanto para lavar as roupas de dentro de casa, quanto as máscaras da gente, tá bom? E uma dica que para você é normal, mas para mim é muita novidade, essa raita serve para roupa colorida, né? Isso, essa daqui é para roupa colorida também, tá? Ela não vai manchar, você pode colocá-la sossegada, que ela não vai manchar, ela está aqui para tirar manchas pretas, sabe? Quando a gente às vezes fica com a roupa assim, com as manchas pretas, amarelada, mancha de suor, mancha de sangue, para quem derrubar muita comida na roupa que é criança, né? E para quem tem idosos em casa que acaba vazando, né? Urina, então até criança também quando está saindo das fraldas, então ela serve, ela pode ser colocada e você na tampinha aqui dentro mesmo tem a medida, então você coloca de 5 a 10 ou a 20, tá? 20 seria o máximo de água, 55 litros a 60 na máquina, então eu coloco bem pouquinho e eu uso, tá? Vocês podem ficar sossegados que essa daqui é muito boa. E agora vamos tirar a nossa dúvida da tal da meia, se realmente essa daqui funciona. Bom, a meia, diferente de um pano assim, que a gente vê assim, ela é, você não consegue, você não consegue ver o dedo, tá? Você sabe que ele já tem 10 microns de tesselagem de fio, então pra fazer a máscara também tem que ser um pano um pouco fechadinho, não pode ser aqueles abertos. Então o problema da máscara feita de meia que o pessoal tá usando é que a meia, se você estica ela, você sabe que os fios dela abrem, então só a meia por si só, ela não vai fazer efeito, tá gente? Vocês vão ter que realmente colocar uma gase dobrada aqui dentro, alguma coisa aqui dentro pra ela poder fazer o efeito dela, tá? E eu também aconselho comprar meia dessas baixinhas cano baixo, masculina, não comprar feminina porque a feminina é pequenininha, na hora que você estica pra colocar aqui o fio arrebenta porque ela é diferente do pano, ela é como se fosse Anderu, como que fala em português Anderu? Tecida, né? Como se fosse um crochê, um tricô, um tricô, então a hora que você puxa ela arrebenta, tá? Mas mesmo assim dá pra fazer? Dá pra fazer também, só que a gente vai ter que fazer assim, ó. Se essa parte aqui vai no seu nariz, você puxa, tá? E vê mais ou menos, então você vai ter que sacrificar um pedaço, um bom pedaço da meia, ok? Um bom pedaço da meia você vai ter que sacrificar. E depois, ó, você cortou a meia, a parte de baixo dos dedos, você vai dobrar ela aqui, mesma coisa, você deixa mais ou menos um centímetro a um centímetro e meio e você não corta tudo. Ok? Ela vai ficar assim. Bem facinho. Se você ficar ou querer essa ponta aqui, ó, é só você arredondar também as pontas, ó. Tá? Arredonda, arredonda, e você vai abrir aqui, ó. Eu testei com várias meias, mas conforme a gente vai usando, vai puxando, ele acaba que arrebenta, tá? Então você abre a meia, ó, ela vai ficar aberta assim. Você já dá uma leve puxada aqui pra ver se não vai arrebentar. Terminou? Você vai colocar aqui, tá? E ajustar ela aqui embaixo. E ela vai ficar, realmente vai ficar uma máscara? Vai! Mas muito aberta. Então você vai ter que colocar assim, ou você pega esse restinho da meia que sobrou e coloca dentro aqui pra fazer um filtro, tá? Ou você pega pedacinho de pano também, qualquer coisa. Então a máscara de meia funciona? Funciona sim. Assim como a máscara também de pano, tá? Mas em questão de estar um pouco mais protegida, a de pano é melhor do que a de meia. Ok? Então, ó, nesse breve momento aqui de live eu fiz dois tipos de máscara pra vocês. É muito simples e a gente não tem mais esse problema de não estou achando máscara. Sei que é muito prático essas descartáveis igual a Salete falou, que você usa e joga fora. Mas diante do momento agora nós não estamos conseguindo achar e as que achamos também o preço está bem absurdo. Então, com Hakuen você faz, né, porque vem o par de meia dependendo do lugar que você compra vem até dois pares de meia. Então com o Hakuen você consegue fazer de duas a quatro máscaras. O pano, como eu falei pra vocês, eu comprei três metros, eles são três metros de comprimento por um e vinte. então eu consegui fazer muita máscara mesmo, eu já perdi até as contas, foram muitas máscaras que eu consegui fazer. Tá fazendo, né? Tô fazendo ainda, faz mais de um mês que eu estou fazendo máscara, mas as minhas preferidas ainda seguem sendo essa, porque a de meia, como ela também é elástica, você não consegue usar muito tempo e começa a doer atrás da orelha. E ela não tem tanta proteção, né? Você começa a sentir essa dor aqui atrás da orelha, então por isso que eu também prefiro a de pano. Então eu vou deixar essas duas dicas pra vocês, tá? A de pano, você coloca, como ela tem uma folga enorme, aí você só dobra, então ela não fica puxando a sua orelha o dia inteiro. E como também a gente está saindo pouco, né? Então eu acredito que o mais confortável possível é o melhor. Então essas são as duas máscaras, ok? A Ira se colocou obrigada, de nada, Júnior está assistindo também, Júnior seja bem-vindo, gente, agradece o Júnior, Júnior ligou pra mim porque ele viu que eu fiz, né, um vídeo ensinando a fazer máscara no meu Face, ele falou, Paty, faz lá também, o pessoal do portal precisa ter esse acesso a essa notícia, e aí a gente resolveu fazer agora pro começo, eu vou dar um rique pra vocês, máscaras pra que você possa sair preparadas, sem medo, tá? E agora com essas informações novas que eu dei, qualquer máscara no Japão é 5 micron, ela não te protege totalmente porque pra vírus nós precisamos de uma máscara que ela bloqueie 0,1, né, tenha 0,1 microns, então é muito... Nem a 3M consegue, né? Nem a 3M, isso mesmo, tem gente perguntando, ah, mas a 3M é boa, nem a 3M tem tudo isso de segurança, tá? Então como eu falei, não tem máscara hoje em dia que chegue esse 0,1 micron, E se tem, aliás, se tem, mas ela não dura acho que 2 horas, né? Ela é muito pouco também, né? Vai ser a durabilidade normal de uma máscara normal, então dentro dessa vulnerabilidade que nós estamos já de não ter uma máscara que tenha 0,1 micro, o que a gente pode estar fazendo? Máscara, álcool, 2 metros de distância da pessoa, tá? Fiquem cientes disso, mesmo de máscara, usando álcool, lavando a mão corretamente, 2 metros de distância pra que você tenha segurança de que o vírus não vai chegar até perto de você, ou seja, o mais importante mesmo é você não ter contato próximo com quem está contaminado, e não é você tratar a pessoa mal, você falar pela saída da sua vida, esse momento também é um momento muito crítico, tá todo mundo muito abalado, nós estamos sendo privados de ter o contato social com as outras pessoas, isso mexe muito com a parte psicológica das pessoas, então a gente também tem que pensar nesse amor ao próximo, a pessoa pode estar contaminada, às vezes ela está ali precisando de uma atenção, um abraço, nesse momento não é possível, mas você pelo menos está ali, 2 metros de segurança, oi, tudo bem? Desejo que você melhore, faz uma diferença enorme na saúde da pessoa, tá? Até porque tem estudos que dizem que se você sorrir por um minuto, a sua imunidade ela sobe ao ponto de proteger por 24 horas, então vamos aproveitar aí que está todo mundo em casa, sorrir mais com a família, conversar bastante, exercitar o diálogo, conhecer, não se alterar, procurar rir, compartilhar coisas alegres, porque tudo isso vai fazer a diferença, uma máscara feita com carinho, uma conversa gostosa com quem você mora, risos, tá? Isso tudo vai ajudar a imunidade de vocês subirem. Fora isso, alguém tem alguma pergunta aí, gente? E não deixe de compartilhar a live, hein? Vou compartilhar a live para todas as pessoas que estão aqui no Japão, as outras pessoas que estão no mundo aí também, poder ver, poder participar disso também e a gente ver que todo mundo pode se ajudar, né? Semana que vem acredito que muitas pessoas vão estar recebendo o papel da prefeitura, para ganhar o subsídio do governo aqui do Japão. Eu espero que todos já estejam com os documentos preparados, já tenham pego a explicação em português, possa fazer. E também venho aqui chamar vocês, porque segunda-feira também eu vou ter live oito e meia da noite no Japão, no portal, nós vamos estar falando sobre o tema de escola, então vocês não deixem de vir também para nós saber, para mim poder compartilhar com você como vai estar as coisas daqui para frente referente ao ensino, tá bom? Das escolas japonesas. Gente, então, olha, um ótimo domingo para vocês, saiam com segurança, se cuidem, tá? E eu espero que todos estejam bem de saúde que estão ruins, eu desejo melhoras e não se preocupe que tudo vai ficar bem, tá? Então, até amanhã, amanhã eu estarei aqui de novo na live, muito obrigado e compartilhe essa live com seus amigos. Matané, bye bye para vocês!